Alessandra estava grávida de oito meses quando começou a sentir os sintomas da covid-19. Ela buscou atendimento no centro de triagem e a suspeita foi confirmada. O quadro clínico era preocupante. Ela precisou ser internada na UTI do Hospital Público de Macaé. Alessandra estava com 75% do pulmão comprometido e corria o risco de morrer. As coisas foram se complicando e eles viram, me falaram da possibilidade de eu ter que fazer a cesariana e tirar o bebê. Isso eu fiz um ultrassom para ver se ele, se o bebê estava direitinho, estava certinho, né? Depois fiz a tomografia. Da tomografia, aí eu já não, quando constataram que tinha que tirar, né? O meu pulmão estava 75% já comprometido, aí foi a cesariana. Por causa do quadro clínico da mãe, o parto do pequeno Arthur teve que ser prematuro. Ele permaneceu na UTI neonatal e ainda sofreu duas paradas cardíacas após o nascimento. São locais separados, né? A parte do covid fica numa parte e a UTI neonatal na outra lá em cima. Tem um intervalo que você passa pelo estacionamento. Eu, quando eu saía do covid, que eu sabia as informações da Alessandra, que eu tinha que ir para a UTI, eu tinha que passar por esse caminho, ali passava muita coisa na minha cabeça. Eu não sabia se eu, mais ou menos quem iria sair comigo daquele hospital. Se era só o Arthur, se era só a Alessandra, se eram os dois. E foram dias de desafio, mas que me fizeram crescer muito. Mas o drama da família tinha apenas começado. Alessandra estava bastante debilitada e não apresentava melhoras. Durante toda a internação, ela ficou em coma induzido, respirava com a ajuda de aparelhos e estava isolada da família. Foram 26 dias no hospital. Eu senti medo. Medo das coisas, mais pelo bebê, né? Dele ser tirado antes, né? E vir as complicações. Eu fiquei meio tensa, assim. Wagner teve que acompanhar à distância todo esse período conturbado. Ele precisou ser forte para dar apoio à esposa para que ela ficasse tranquila e tivesse uma boa recuperação. A doença existe. A doença existe. A gente tem que respeitar a doença. E tem cura. Tem cura. Basta a gente também batalhar, porque ter esperança é um dever que nós temos que ter. Após 24 dias de internação, o quadro de Alessandra começou a apresentar melhora. Ela já respirava com mais tranquilidade, sem os aparelhos, e o médico sugeriu um reencontro. Dela, com o marido e o pequeno Arthur. Um momento muito esperado por eles e que ficou marcado na memória. O reencontro emocionante foi registrado com o celular. A cena comoveu até mesmo os profissionais de plantão no hospital. Alessandra se emociona ao relembrar do momento. O vídeo foi gravado por Edmar, um dos médicos que acompanharam o tratamento e a recuperação de Alessandra. A cena, publicada nas redes sociais, teve grande repercussão na internet e ajudou a motivar outros profissionais de saúde. Foi emocionante, gratificante. Renovou nossas energias. Nós estamos há um ano lutando. Nós já vimos pessoas partirem. Nós vimos pessoas renascerem. Nós tivemos com famílias que ficaram revoltadas porque não puderam ver o enterro de seus parentes queridos. Dois dias depois do reencontro, outra boa notícia. Alessandra teve alta médica. Quando ela vinha na cadeira de rodas, médico, enfermeira, não me lembro. Aquilo ali parece que eu estava sonhando. Sonhando literalmente. Ela chegou e foi muito bom. Muito bom. Emocionante. E uma gratidão muito grande. Depois de todo o drama vivido, hoje a família respira feliz e aliviada. Agora é só alegria, né? Agora é só a rotina com ele. Assim, aproveitar, né? Cada momento com ele. Com meu filho também, que eu senti muita falta. Então agora é só alegria.